Era uma vez, no coração da savana africana, onde o sol brilhava forte e os animais viviam em harmonia, que morava uma girafa chamada Bela. Bela era a girafa mais alta da savana, com um pescoço longo e elegante que lhe permitia alcançar as folhas mais saborosas das acássias. Um dia, enquanto Bela pastava tranquilamente, um grupo de crianças brincava nas proximidades. As crianças, encantadas com a beleza da girafa, se aproximaram com timidez. Bela, curiosa por natureza, abaixou seu longo pescoço e as observou com seus grandes olhos gentis. As crianças, inicialmente receosas, logo se sentiram atraídas pela doçura de Bela. Começaram a fazer perguntas sobre sua vida na savana, sobre as estrelas que ela via do alto das árvores e sobre os pássaros que cantavam em seus galhos. Bela, pacientemente, respondia a todas as perguntas, cativando as crianças com suas histórias e seu jeito amável. Com o tempo, a amizade entre Bela e as crianças se fortaleceu. As crianças visitavam Bela todos os dias para brincar, aprender sobre a natureza e compartilhar seus sonhos. Bela, por sua vez, se alegrava com a companhia das crianças e se sentia feliz por poder compartilhar seu conhecimento e sua sabedoria. Um dia, as crianças decidiram fazer uma surpresa para Bela. Elas juntaram flores coloridas, folhas verdes e galhos secos e criaram uma linda coroa para a girafa. Bela ficou emocionada com o presente e o usou com orgulho, se sentindo amada e especial. A amizade entre Bela e as crianças se tornou um símbolo de união e respeito na savana. Os animais observavam com admiração a forma como a girafa gigante e as pequenas crianças brincavam juntas, aprendendo umas com as outras e compartilhando momentos de alegria. A história de Bela e das crianças nos ensina que a amizade não tem barreiras de tamanho, idade ou espécie. Que a união e o respeito pelas diferenças podem criar laços fortes e duradouros, capazes de transformar o mundo em um lugar mais bonito e harmonioso.